Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 1º de outubro e vou trazer para você as principais informações do mercado imobiliário corporativo. Te lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, os links estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada na Suno Notícias. Fundos imobiliários. Locações de lajes corporativas retomam volume pré-pandemia. A absorção bruta de novas locações de lajes corporativas alcançou 80 mil metros quadrados no terceiro trimestre desse ano, o maior volume desde o quarto trimestre de 2019, de acordo com a consultoria Newmark. Com isso, especialistas já acendem alerta para os fundos imobiliários que investem nesses ativos e apresentam desconto no valor da cota nesse momento. O resultado de locação de lajes corporativas no terceiro trimestre supera em 9,2 mil metros quadrados a marca de absorção bruta no segundo trimestre desse ano, de 70,8 mil metros quadrados, que já havia sido o maior resultado desde o final de 2019. Um dos motivos, segundo os especialistas, é a retomada de grandes empresas aos escritórios. Após um longo período de vacância na pandemia, o assessor Michael Mello, sócio da Online Traders, explica a retomada de lajes corporativas. Abre aspas. Nas últimas semanas, tivemos anúncio de empresas de grande porte, como Amazon e Shopee, em retas finais para alocar em grandes espaços na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Zona Sul de São Paulo. Fecha aspas. Do total de novas locações no terceiro trimestre, 34% estão concentradas justamente na Faria Lima, com segmentos financeiros e investimentos puxando a retomada, juntamente com empresas de tecnologia e e-commerce e escritórios de advocacia. O avanço da vacinação e a queda no número de óbitos por covid-19 aceleraram as locações de escritórios de alto padrão em São Paulo. Além disso, nesse cenário de retomada, especialistas apontam que o IFIX, principal índice de fundos imobiliários na B3, se mostra atrativo para o mercado e considera um bom momento para investimentos em segmentos como os de lajes corporativas e renda urbana. Temos ainda fundos imobiliários abaixo dos seus valores patrimoniais que seguem pagando dividendos de 6% a 8% ao ano. É um cenário interessante, considera Melo. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Center Norte terá bairro planejado com arena de shows, restaurantes e hospital. Após anos de estudos, o Grupo Balgarte deve finalmente avançar no audacioso projeto imobiliário na zona norte de São Paulo, na tentativa de transformar uma gigantesca área ociosa que forma a cidade Center Norte num bairro planejado. O plano da família, dona da Aveda City e uma das mais tradicionais do setor de shoppings, deveria ter saído do papel no ano passado, mas a pandemia obrigou o grupo a represar o projeto que surge dentro de um conceito de áreas mais abertas e integradas. A W Torre é parceira em parte do investimento. Foram feitas pesquisas com consumidores da região após a pandemia para definir eventuais ajustes no projeto. Atualmente são cerca de 600 mil metros quadrados de área, o equivalente a 70 campos de futebol, mas apenas um terço disso é utilizado pelo Expo Center, Shopping Center Norte e La Center e pelo novo hotel Center Norte. Serão construídos prédios comerciais e residenciais, área para shows e jogos, lojas, restaurantes e hospital. Paralelo a isso, o grupo também irá ampliar em cerca de 10% a área do Shopping Center Norte. A última ampliação ocorreu em 1999 e expandirá o Expo Center em até 30%. Na primeira fase estão previstos 1,2 bilhão de reais para o centro de entretenimento, a expansão do shopping e do centro de exposição e a etapa inicial do desenvolvimento imobiliário. Esse ciclo começa em 2022 e parte dele avança na metade do ano. Pelas projeções serão cerca de 10 a 15 anos para a construção de todas as etapas do plano. A ideia é ter edifícios no entorno de toda a área integrados aos espaços de serviços e entretenimento e com praças e áreas verdes espalhadas, disse Flávio Fernandes, diretor-presidente da cidade Center Norte. O metro quadrado na região está entre R$ 7 mil e R$ 9 mil. A arena terá capacidade para 18 mil pessoas no formato para eventos esportivos e até R$ 25 mil em shows. A nossa próxima notícia foi publicada no Globo. Eco Sapucaí, elefante branco no centro do Rio, consegue primeiro locatário seis anos após a construção. Maior elefante branco do mercado imobiliário carioca, o Eco Sapucaí começa a desencantar. Após seis anos vazio, desde a inauguração em 2015, o edifício construído ao lado do sambódromo conseguiu finalmente encontrar seu primeiro locatário. A companhia de óleo e gás franco-americana Tecnip FMC alugou 6 mil metros quadrados no edifício, segundo uma das fontes, e deve entrar no prédio dentro de alguns meses. O contrato representa um alívio, mas não resolve os problemas do empreendimento. Ainda falta encontrar interessados em ocupar os 83 mil metros quadrados ainda vagos no prédio. Imóvel AAA, com um projeto de Oscar Niemeyer, o Eco Sapucaí ocupa terreno da antiga fábrica da Brahma e pertence ao GIC, Fundo Soberano de Singapura. Nos últimos anos, tanto o governo do estado, a época do governador Luiz Fernando Pezão, como a prefeitura do Rio, gestão Marcelo Crivella, cogitaram mudar a máquina pública para lá, mas os planos não avançaram. O imóvel tem 19 andares, 34 elevadores e 1.065 vagas de garagem. A nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. DHL prevê novo centro de distribuição em janeiro. A DHL Supply Chain está construindo um novo centro de distribuição em Extrema, Minas Gerais, com previsão de abertura em janeiro do ano que vem. Isso aumentará em 12 mil metros quadrados a capacidade da empresa. Além do novo galpão, as instalações também terão uma filial de transportes própria. Com a abertura, a área total de armazenagem da DHL no sul de Minas chegará a 30 mil metros quadrados. Além de Extrema, a empresa tem cinco pontos entre Varginha e Pouso Alegre, também na região. A empresa não revelou o valor do investimento, que foi feito para atender o aquecimento da demanda de mercados como tecnologia, saúde, bens de consumo e varejo. Atualmente, a companhia já movimenta mais de 100 toneladas por mês na região, que é estratégica pela localização entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é que a filial de transportes agilize o trajeto das cargas, facilitando a conexão da região com a Malha Nacional de Distribuição A nossa próxima notícia foi publicada no portal Seu Dinheiro. BR Properties fecha permuta com Cristais Log para construir condomínio logístico. A BR Properties fechou um contrato de permuta com três empresas da Cristais Log para adquirir um terreno de propriedade com destinação logística e industrial, localizado em Cajamar, na comarca de Jundiaí, São Paulo, para o desenvolvimento de um projeto logístico de aproximadamente 150 mil metros quadrados de área bruta locável. Segundo a empresa, o terreno está em uma área adjacente ao projeto Cajamar 1, onde a BR Properties já é proprietária de um condomínio logístico em desenvolvimento, com área bruta locável superior a 149 mil metros quadrados e previsão de entrega para o segundo trimestre de 2022. O contrato prevê o desenvolvimento pela companhia, na área do terreno, de dois condomínios logísticos, projeto Cajamar 2, que serão compostos por quatro galpões. O preço de aquisição do terreno é correspondente à obrigação de permuta de construção de 33% do projeto Cajamar 2 às empresas Cristais Log, acrescido de um complemento em dinheiro no valor de R$ 10 milhões. Após a conclusão da construção, a companhia será proprietária de 67% do empreendimento. A aquisição faz parte da estratégia de posicionamento da BR Properties no mercado de galpões industriais e logísticos. Localizada a 30 km da capital e com fácil acesso às principais rodovias do estado, a região de Cajamar vem se consolidando como a principal região logística do país. Após a conclusão do projeto, a companhia será proprietária de aproximadamente 220 mil metros quadrados de área bruta locável em Cajamar. Aponta a companhia. E antes de finalizar, eu te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados no portal da revista Buildings e também no nosso canal do YouTube. Na última semana, Fernando Dziacas, sócio-diretor da Buildings, participou do bate-papo Office Connection Digital 2021 para falar sobre o mercado de escritórios e a volta ao trabalho presencial. Em sua fala, ele destacou que muitas das empresas que devolveram seus espaços neste último ano e meio de pandemia fizeram isso muito mais pelo fator econômico do que em razão de adotar um modelo home office a longo prazo. Quer ficar por dentro de tudo que foi conversado durante o evento? Confira a matéria na íntegra no portal da revista Buildings. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do nosso resumo, te desejo um excelente final de semana e nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!